Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu limpo o meu fogão tampo de vidro da Atlas, tá bom, gente? E vou aproveitando o vídeo e vou mostrar pra vocês a misturinha que eu faço pra poder estar limpando o meu fogão com mais facilidade, ok? Então, vamos lá pro vídeo! E para a nossa misturinha, pessoal, aqui nós vamos precisar de 100ml de vinagre, vamos precisar também de 100ml de álcool, o vinagre que eu tô usando é o vinagre branco mesmo, tá? E o álcool que eu tô usando é o álcool 46, tá, gente? Álcool normal 46. Aí eu tô usando aqui da marca Tupi, tá? E neutro, tá aqui, gente, ó, tá? E aí vocês vêem, escolhem aí o álcool que vocês quiserem usar, tá, gente? Só não pode álcool de poxa de gasolina. Aqui tem um 150ml de água. Vou colocar também uma colherzinha de bicarbonato de sódio, gente, que o bicarbonato ajuda, né, a limpar também. Aí. Ó, gente, ele chega a ferro. O álcool, ele ajuda a secar, tá? E o vinagre, ele ajuda a limpar e dar brilho, né, gente? Eu vou colocar uma colher de shampoo. O shampoo ajuda a dar o cheirinho e ajuda, né, a dar o brilho, tá, no seu fogão, né? Aí, isso aqui é um multiuso muito bom, gente, pra você limpar o seu fogão de vidro. Depois de bem misturadinho, gente, aí você vai, aí com a ajuda de um funil, você vai e coloca a sua misturinha dentro de um borrifador. Pessoal, aqui tá o meu fogão, tá? Dá pra vocês verem que ele tá bastante respiro de gordura. Aqui, pessoal, eu venho com a minha misturinha. Borrifa aqui no meu fogão. Borrifa aqui nas tampas também. Vou tirar até aqui, né, pra mim. Aqui, gente, eu venho com o meu... O seu paninho. E vai limpando, gente, o seu fogão. Vai limpando, não precisa você se esforçar. Não precisa você colocar tanto esforço. Porque essa misturinha já solta toda gordura, toda sujeira do seu fogão. Sem contar, gente, que ela deixa o fogão brilhando, gente. Vocês vão ver no final o brilho que vai ficar esse fogão. E tá vendo essa sujeirinha, gente? Ela vai sair com muita facilidade. Só passar o pano em cima e ela já solta. O vinagre, ele ajuda muito no brilho e na limpeza do fogão. Olha a sujeira que ficou. Olha como solta fácil. Agora vamos pra boca. Eu borrifo também nas boquinhas do fogão. Não pode deixar de molho, tá, gente? Que essas boquinhas, elas oxidam. Ou seja, só molha assim, espera um pouquinho. Vem com uma buchinha, né, esfregando. Sem esforço, porque não precisa colocar muito esforço. Porque o produto, essa misturinha já solta toda sujeira. Depois que você tira toda a sujeira, gente, aí você vem com uma toalhinha, né, seca. E só vai lustrando, dando brilho no vidro do seu fogão. Olha como que já começa a aparecer o brilho, gente. O shampoo, ele também é maravilhoso. Ele ajuda muito também no brilho, gente, do fogão. Depois que eu descobri essa dica, meu fogão não fica mais sem brilho. As boquinhas dele dá pra remover. Depois coloca, encaixa direito, tá, gente? Cuidado pra não deixar mal encaixado. Ou não deixar ligado. E o gás não ficar vazando aí. E olha o brilho top que ficou o fogão, gente. Gente, é maravilhoso. Imagina a cozinha limpinha com esse fogão brilhoso desse jeito. Faça essa misturinha na casa de vocês. Limpe o fogão de vocês, tampo de vidro. Desse jeito que eu mostrei pra vocês que vai ficar lindo, gente. Vai ficar top demais o fogão de vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já é um girassol, muito obrigada. Quem quiser ser um dos meus girassóis, se inscreva no canal. Deixe seu like aí, pessoal. Pra ajudar o cantinho a encher de girassol, né, gente? Muito obrigada por assistir o vídeo. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.